Olá, eu sou Raquel Pelicano do Espaço F158 de Cultura e hoje eu vou trazer para vocês uma referência de fotógrafo muito especial e muito interessante. Ele é um cara que, na minha opinião, foi diferente de todo mundo que eu conheço na fotografia, porque existe essa noção de espontaneidade. Tem muito fotógrafo que busca uma imagem mais espontânea, com uma ação em movimento, mas eu acredito que quando o fotógrafo está presente, dirigindo, é só um mito a espontaneidade, é uma sensação, mas ela é totalmente falsa. A gente pode até simular, mas ela sempre vai ser falsa, porque a câmera presente no recinto, no ambiente, ela tem muito poder, ela tem muita presença, ela parece quase uma arma e todo mundo fica um pouquinho angustiado e com mais consciência da autoimagem quando a gente coloca uma câmera em qualquer lugar. Agora, esse fotógrafo, em específico, ele conseguiu algo que ninguém nunca foi capaz e talvez ninguém mais consiga, que é justamente imagens totalmente espontâneas, porque as pessoas não acreditavam que ele estava utilizando câmeras reais. O nome dele é Miroslav Tchitch, ele é um fotógrafo tcheco e, entre as décadas de 1960 e 1980, ele fez milhares de fotografias com câmeras feitas com sucata, que ele mesmo criava e desenvolvia em casa. Então, ele pegava objetos do lixo e, a partir disso, desenvolvia aparatos fotográficos que pareciam absolutamente de mentira, de brinquedo. Ninguém levava ele a sério. Tem também um detalhe da aparência dele, ele tinha uma certa revolta que fazia ele andar totalmente descuidado, com a barba por fazer, parecia realmente um ermitão. E as pessoas riam e acreditavam que ele era só um doidinho que achava que era fotógrafo e achava que estava fotografando. Mas a verdade é que ele fotografava, de fato, as imagens, elas aconteciam. E, assim, ele conseguia uma espontaneidade completamente diferente, completamente inesperada, das pessoas rindo dele, posando de brincadeira, que não acreditavam que aquelas fotografias seriam reais. Ele tem uma coleção gigantesca de imagens que hoje podem ser conhecidas a partir da Fundação Miroslav Tchitch. Ele já não é mais vivo, mas vale olhar esse trabalho com muito carinho, com um olhar que entende que essa visão voyeur dele trouxe algo completamente único para esse universo fotográfico. Espero que vocês gostem de mais essa referência e vamos, aos poucos, conhecendo novos fotógrafos. Não é fantástico o trabalho dele? Se você gostou desse conteúdo, gostou de conhecer mais essa referência, curte aqui esse vídeo, assina o nosso canal, compartilha, que todas essas coisas fazem muita diferença para a gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.